Oi, gente! Início de ano e a gente sempre fica ali, né, naquela expectativa, fazendo vários planos, fazendo várias metas, querendo colocar vários hábitos em prática. E eu decidi trazer aqui pra vocês esse vídeo pra trazer uma dica pra vocês sobre isso. Hoje eu trago 7 hábitos pra vocês colocarem em prática em 2020. Lembrando que um hábito, ele só se torna um hábito quando você começa a fazer isso sempre, né? Que é o seu corpo, a sua mente vai meio que se acostumando com aquilo e aquilo se torna um hábito. Então todas essas coisas, se você fizer, sei lá, uma vez, ajude, mas não faça tanta diferença. Você vai conseguir colher os frutos se você fizer sempre, né? Se você perseverar. Claro que a gente sempre erra, a gente sempre falha, mas nunca é tarde pra recomeçar. E é isso que eu quero te dizer. Pode ser que você pegue um desses hábitos aqui e fala, não, eu vou colocar isso em prática. E aí depois de duas semanas você vai falhar, vai se esquecer, vai achar que não consegue. Mas sempre recomece, não tenha medo de recomeçar. Então bora lá. A primeira coisa, o primeiro hábito é você escolher um dia na semana pra você fazer um jejum ou não comer algum alimento que você gosta muito. Eu sei que muitas pessoas podem levar isso pro lado espiritual. Talvez até muitos dos hábitos que eu falo aqui, algumas pessoas levem só pro lado espiritual. E é claro que vai ter fruto sim na nossa vida espiritual, mas em toda a nossa vida. Vocês vão perceber, no final eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E esse primeiro hábito, ele tem muito a ver com autocontrole. Quando a gente vai mortificando o nosso exterior, a gente fortalece o nosso interior. É como se o nosso espírito fosse ficando mais robusto e mais atento àquilo que é realmente importante. Então quando a gente não mortifica o nosso desejo, né, quando a gente faz tudo, tudo, tudo que a nossa carne quer, quando a gente come tudo aquilo que a gente gosta, a gente vai se tornando pessoas muito fracas, sabe? Porque se a gente não mortifica, às vezes um desejo ali pequeno que seja, facilmente nós somos vencidos. Às vezes até por coisas pequenas e insignificantes. E aqui, eu não tô falando pra você fazer uma dieta, pra você melhorar a sua alimentação. Eu tô simplesmente te fazendo essa proposta, né, de você escolher um dia na semana pra você fazer um jejum ou não comer um alimento que você gosta muito. Eu não vou te falar pra fazer isso durante uma semana, durante não sei quantos dias, não. Um dia só na semana e vai fazendo isso sempre e depois você vai ver os frutos. Você vai ver que você vai se tornar uma pessoa mais paciente, que sabe olhar mais pra realidade, que sabe dar mais importância pras coisas que são realmente importantes. Dois, prestar pequenas gentilezas pras pessoas sem fazer alarde e sem esperar nada em troca. Então aqui entra várias coisas, né? Você pode cozinhar algo especial pra sua família, servir um café, oferecer um café pras pessoas no seu trabalho, pegar água pra alguém, perguntar se a pessoa quer água, né? Você tá indo lá, você pergunta. Comprar um chocolate, alguma coisa gostosa e presentear uma pessoa que você ama. Enfim, você vai prestar pequenas gentilezas, coisas que muitas vezes vão te custar um pouquinho de tempo, vão te custar um pouquinho mais de paciência, de atenção, mas vocês vão ver que vale a pena. Ah, e isso é sem esperar nada em troca, sem esperar um obrigado, sem esperar que a pessoa fique feliz, sem esperar que a pessoa te agradeça. Você tem que fazer isso sem esperar nada em troca. E esse exercício prático, né, de fazer uma gentileza, vai fazer com que você entenda melhor o que é o amor. O terceiro hábito é fazer mais faxina. E aqui eu falo de faxinas no seu guarda-roupa, faxinas no seu quarto, dá aquele limpa no Instagram, na sua lista de contatos, em conversas, faz aquela faxina e limpa tudo aquilo que não é bom, que não te faz crescer, que não te acrescenta em nada, sabe? O quarto hábito é se arrumar mais pras pessoas que você ama. Ai, Ana, mas eu quero me arrumar pra mim, pra que eu me sinta bem, pra que eu me sinta bonita. Claro, também é importante, mas é muito importante também você se arrumar pra aquelas pessoas que você ama. Quantas vezes a gente vai pra uma festa ou sai pra algum lugar que tem outras pessoas, assim, de fora, e a gente quer tá bem arrumada, a gente quer tá bonita, e às vezes quando é uma coisa assim, sei lá, você vai sair com o seu namorado, com o seu marido, com a sua família, né, com as pessoas ali que estão na sua casa, que você convive mais, aí você nem preocupa, sabe? Você vai assim de qualquer jeito. E eu falo isso porque eu tava assim, eu lembro que eu me arrumava pra gravar vídeos, né, me arruma aqui pra gravar vídeos, caprichava na maquiagem, escolhi um look legal, acessório e tudo, e quando era pra estar com as pessoas que eu amo, eu não me preocupava com isso, sabe? Eu ficava desleixada, e aí eu percebi que isso não era algo bom, que eu tinha que arrumar principalmente pras pessoas que eu mais amo, e a gente vê o quanto isso importa, o quanto isso também pode ser um gesto de carinho. É igual quando a gente vai pra uma festa, a gente quer tá ali bem arrumado pra honrar aquela festa, pra honrar aquelas pessoas que nos convidaram a participar daquele momento especial. É um gesto de carinho e amor você ter esse cuidado com eles também. E sério, gente, coloquem isso em prática, porque vocês vão ver como faz diferença. Eu falo por mim, assim. O quinto hábito é estar mais presente e atenta aos detalhes. Comentei sobre isso lá no Instagram algumas vezes, e eu vejo o quanto tem dado frutos, o quanto vocês têm me mandado mensagens sobre isso. Algumas até me marcam nos stories, me marcam em fotos, que eu comentei, assim, pra gente ficar mais atenta às belezas da natureza. Às vezes uma flor que brotou, nascer do sol, o pôr do sol, o céu. Enfim, é muito importante a gente contemplar essas belezas da natureza, porque nos ajuda a lembrar da beleza de Deus, né? Da beleza que é Deus. Mas também, não só a natureza. É muito importante a gente aprender a contemplar as pessoas, o sorriso das pessoas, a olhar mais nos olhos. Hoje em dia, a gente tem muita dificuldade de estar ali presente, conversando com a pessoa e olhar no olho dela. Então, que isso se torne um hábito pra nós em 2020. E como eu falei, a gente tem que fazer várias vezes até que isso se torne realmente um hábito, né? Que se torne algo do nosso costume. E hoje em dia, olhar nos olhos, estar atenta a uma pessoa, ouvir com atenção, não é algo mais comum. É algo que requer um esforço da gente. É algo que a gente precisa realmente estar muito atenta. Então, que a gente exercite isso pra que se torne um hábito. O sexto hábito, talvez, vai doer aí um pouco, mas não tinha como não falar. Que é reclamar menos e silenciar mais. A gente reclama de tudo, o tempo todo. Gente, esse daqui eu acho que é um dos que eu mais preciso aprender, de verdade, viu? A gente reclama do calor, de dor, se a gente sente algum incômodo. A gente reclama de roupa, de barulho. E na maioria das vezes, são coisas que a nossa reclamação não adianta em nada. Reclamar da fome, às vezes não vai adiantar, porque você só tá esperando a comida chegar. Sei lá, você tá num restaurante, sabe que uma hora a comida vai chegar. Você ficar ali reclamando que tá com fome, tá com fome. Vai adiantar alguma coisa? Não vai. Que tal se a gente suportar tudo com mais amor e mais paciência? Ninguém gosta de ficar perto de pessoas que reclamam o tempo inteiro. E às vezes isso se torna chato, sabe? Às vezes a gente podia conversar sobre tantas coisas mais interessantes, mas o assunto fica ali em reclamação, sabe? E isso é muito comum com pessoas que a gente tem intimidade. Com aquela pessoa que você tem intimidade, você fica comentando, né? Tipo, ai, nossa, minha cabeça tá doendo hoje. A gente tem esse costume, às vezes, de ficar reclamando o tempo todo. Sempre que tiver uma reclamação na cabeça, assim, você for pra reclamar, você para, respira, silencia. Tipo, você pensa assim, gente, eu falar isso vai resolver alguma coisa? E se possível, puxa um assunto interessante ali naquela hora, sabe? Pergunta à pessoa como que ela tá, como que tá o trabalho dela, como que vai a família. Então assim, puxa um outro assunto, sabe? Pergunta algo sobre aquela pessoa e suporta aquela dor. Isso sim vai fazer a gente crescer. O sétimo hábito pra, assim, fechar com chave de ouro. Não fofocar. Não ficar falando das pessoas, não ficar falando coisa que você não tem certeza, não ficar falando coisa que não ajuda em nada, não ficar falando mal dos outros, não ficar fazendo picuinhas, sabe? E também não ficar dando bola pra quem faz esse tipo de coisa. O problema da gente é que às vezes a gente é meio covarde, né? Uma pessoa vem falar mal de outra pessoa pra gente e a gente começa a dar bola. E não é assim que tem que ser. Se você tá ali conversando com a pessoa e ela vem fofocar, falar mal de alguém pra você, você fala, ah, tá, muda de assunto, sabe? Sai. Se você tiver uma rodinha, muda de assunto ou sai. Ou se for uma pessoa que você conhece, um amigo, defende. Enfim, não fique dando corda pra esse tipo de coisa. A fofoca, ela é um mal tremendo. A gente não tem noção do quanto é um mal, assim, pra nossa alma. Então, sempre que tiver oportunidade, ó, vaza, sabe? Puxa um outro assunto, fala sobre uma outra coisa e fuja mesmo dessa ocasião. E aí, vamos nessa? Vamos colocar essas coisas em prática? Claro que não dá pra gente começar e já fazer tudo de uma vez. É um processo que vai sendo construído. Eu nem indico que você comece querendo fazer tudo de uma vez. Escolhe uma, duas, três coisas dessa lista pra colocar em prática. Mas eu te garanto que todas são muito importantes. E anota também, né, esses pontos que eu falei aqui. Assiste o vídeo de novo com um caderninho na mão, vai refletindo. E vendo aquilo que você precisa melhorar. Que eu quero realmente que a gente cresça, amadureça e seja uma pessoa melhor cada dia mais durante esse ano, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!